Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Eu tô inteiro arrepiado, cara! Dá um jeito, olha aqui, o jeito tá enrugado! Olha aqui, o jeito tá enrugado! Opa, opa, opa! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada! Dá uma olhada! Dá uma olhada nisso! Cara do céu minha! Nossa! Cara, você é louco! Impressionante, pessoal! Cara, você é louco! Cara, você é louco! Cara, você é louco! Memória Sobrenatural Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, certo? Tenho a autorização de estar gravando aqui no lugar, certo? E é isso, espero conseguir algo para vocês, para quem é antigo no canal, para quem conhece aqui o lugar. Aqui é a Colônia, onde há muito tempo atrás pessoas moraram aqui. É um lugar onde existem sete casas aqui, distanciadas uma da outra. Ali tem umas três próximas, mas existem casas lá para baixo, que são obscuras, já tiveram aparições. Aonde a última vez que eu estive nesse lugar aqui, cara, foi hiper mega pancada. Eu achei ter visto algo aqui, cara, você é louco? Foi hiper mega pancada o que eu consegui relatar aqui nesse lugar, certo? Aqui um pouco mais para baixo já tiveram duas casas ali, sendo que uma, acabaram encontrando um senhor morto dentro do local. Certo, pessoal, tem algo aqui que está ao meu lado, cara, vocês podem ter certeza. Tem algo aqui ao meu lado. Bom, enfim, espero conseguir algo para vocês, porque o lugar é pancada, é obscuro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ali para baixo, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, certo? Vai ser bem rápido aqui, porque o intuito hoje é aquela casa ali, ó. Essa casa aqui, ó, certo? Exatamente aqui. Foi onde encontraram esse senhor. Ele morreu aqui nesse lugar, certo? E logo ali existem outras casas onde já fiz filmagens aqui no local, ok? Pessoal, choveu bastante, o chão está úmido, a estrada está péssima. Cara, estou com receio de estar voltando e acabar dando problema, porque para vir com o carro já foi difícil, tem uns lugares ali que tem marca de trator que algum carro atolou. E eu estou com receio de fazer a volta e dar errado. Mas, enfim, existem esses lugares aqui, esses lugares, ó, certo? Esta casa, são outras casas para lá e muitas outras. Mas hoje, aonde eu vou estar entrando aqui no local, certo? Aqui eu peguei aquela aparição, foi bizarro. Lá embaixo são outras casas, hein, pessoal? Existem muitas casas lá para baixo, certo? Que são obscuras, ok? Mas aonde eu vou estar entrando aqui vai ser aqui, ó. Se eu não me engano, da última vez eu usei o gravador aqui também, hein? Mas eu larguei essa lanterna aqui e a aparição que teve aqui nesse lugar foi obscura. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou deixar novamente essa lanterna aí, ok? Olha aí, vou deixar novamente essa lanterna aí nesse lugar, certo? E eu vou estar caindo para dentro aqui. Na verdade, eu não tinha deixado aqui essa lanterna, hein? Não foi aqui que eu deixei, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa lanterna eu deixei aqui, eu acho, ó. Foi aqui, não foi? Foi aqui, eu acho, hein? Ó, certo? Deixa ela aí. Vamos ver se a gente consegue algo. Se eu peço licença aqui do local. Olha aí, pessoal, essa lanterna vai estar lá, ó, o tempo todo. Enquanto isso, eu vou com essas outras duas aqui, que é essa de mão. Consertou, certo? Na última filmagem que vocês viram aí, estava quebrada, já consertou. Ok? Sem dúvida, dá uma sensação aqui obscura, pessoal, no lugar. Já não, essa assis, ó, isso? Ah! 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 E olha isso aqui como é que tá, não tá vacilo outra vez, hein? Isso é louco. É, eu falo pra vocês, cara, não é fácil gravar num lugar que eu já gravei. E lembrar o que eu já passei, que o sentimento fica forte mesmo e acaba recordando. E olha isso, essa porta do fundo tá aberta aqui, pessoal. Opa. Você é louco. Opa. Acho que não vou de papel higiênico contigo, hein? Tem marcas aqui, ó, diferenciadas ao chão. Cara, mas essa porta aberta aqui é bizarra. Existe um poço ali, cara. Profundo, deixa eu mostrar pra vocês. Olhar bem o chão aqui, ok, pessoal? Não quero me aproximar muito aqui, deixa eu ver aqui. Olha isso. Você é louco. Olha isso, a profundidade disso, cara. Você é louco. Deixa eu ver uma coisa aqui com essa lanterna aqui. Ah, acho que eu consigo mostrar lá. Cara, é profundo demais, cara. Que perigo. Deixa eu me afastar aqui, cara. Você é louco. Sem dúvida, o lugar é obscuro. Tem aquela casa ali também, ó. Você é louco. Opa, escutei algo aqui, hein? Será que foi pra dentro aqui ou foi lá longe, cara? Cara, será que foi pra lá que eu escutei? Nossa, parece que o telhado lá caiu todo, ó. Você é louco. Enfim. É obscuro aqui. Fico imaginando as pessoas que moraram aqui no local. Que viveram aqui. O sentimento das pessoas aqui. Existe algo aqui. Que é daquele tempo. Que viveu aqui nesse lugar. Se combina comigo. Eu peço que há aqui nesse local. Que apareça. Se é que você está me ouvindo. Cara, que cheiro horrível. Pode ser que seja aqui dessas partes superiores aqui, ó. Que estão podres aqui ou sei lá, talvez chuva. Se comunique comigo aqui, o que há no local. Opa, eu vi algo ali, eu vi algo ali, ropa. Cara, que sentimento forte aqui, pessoal. Cara, eu vi algo aqui, ó. Cara, eu estava aqui, cara. Eu peço licença aqui do local, cara. E aí pessoal, a sua perna vai estar lá, o tempo todo. Esse aqui. Eu peço tudo com essas outras luzes aqui. Essa de mão. Você foi, certo? Aí a última filmagem da direita é uma quebradora. Você foi. Ok? Sem dúvida É uma sensação Que obscura Que é só no lugar Boa Opa Opa Eu vi algo ali Eu vi algo ali Opa Cara Que sentimento forte aqui pessoal Cara Eu vi algo aqui Cara Tava aqui Opa 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 Olha isso Olha isso Cara Olha isso Cara Eu tô inteiro arrepiado pessoal O meu nome É Ulisses Deadline Apareça aqui pra mim Se aproxime de mim Aqui eu peço Cara Eu tô inteiro arrepiado E as minhas canelas Ela tá arrepiado pessoal Opa 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 Escuta 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 Cara Cara do céu Cara do céu Cara impressionante Impressionante pessoal Impressionante Ai minha nossa Opa Olha o Olha o Polícia 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 Cara, cê louco! Cara, impressionante o que aconteceu aqui, ó. E a visão que eu tive ali, pessoal. A visão que eu tive ali, ó. Quem é que está aqui? Diga pra mim o porquê da tua presença aqui. Cara, olha isso! Cara do céu, cê louco! Olha a nossa cara, impressionante! Cara, eu cheguei a apertar sem querer aqui, ó. Eu cheguei a apertar sem querer a lanterna, pessoal. Foi eu que apertei aqui, ok? A lanterna aí tem essa vida caindo, cara. Apareça aqui pra mim, demônio! O que há? Que lugar? O que é que é? senão oh 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 Nossa, olha isso! Olha isso, pessoal! Olha isso! Cara do céu, você é louco! Cara, impressionante, impressionante! Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Eu tô inteiro arrepiado, cara! Dá um jeito, olha aqui, o jeito tá enrugado! Olha aqui, o jeito tá enrugado! Opa, opa, opa! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Estamos olhando! Estamos olhando nisso! Cara do céu, minha nossa! Toca para hoje! Beleza! Toca para hoje! Ficou embora! OK, ó. Sai! Soca para hoje! Cara, isso é louco! Impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, o corpo tá inteiro dolorido, cara, um odor forte! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Eu tô finalizando o vídeo! 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 Memória Sobrenatural! Entre o bem e o mal! Eu tô finalizando o vídeo! 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 Eu tô finalizando o vídeo!